O Brasil está com 14 milhões de desempregados. O Brasil tem um índice de sucesso na educação, que é um dos penúltimos de todos os países, medido pelo PISA em 2015, e continua piorando. O Brasil está com a economia quebrada por conta da dívida, não consegue equacionar as questões internas por conta dessa dívida e as nossas elites insistem em tirar direitos trabalhistas e nos tirar a previdência. O nosso país está queimando a Amazônia e tirando terra dos índios. O nosso Brasil está doente. O nosso exército tem balas para uma hora de guerra. Graças a Deus. Por quê? Porque talvez nossas balas estivessem mais e voltassem contra nós. Com todos esses problemas e com esta característica nossa de paz, e é por isso que o nosso exército não tem tanta munição, porque nós somos de paz e garantimos a nossa soberania a vida toda com paz. Esse é o nosso grande mérito, talvez. Com tantos problemas e com esta tradição de paz, vem um filho de um presidente, um sujeito que já elogiou Hitler, que já elogiou Hitler por Hitler fazer aquilo que fez contra os judeus, mas ao mesmo tempo deselogiou Hitler por conta de Hitler ser um democrata, segundo ele. Então veja só a confusão mental desse moço, Eduardo Bolsonaro. Um moço que queria que o Mais Médicos acabasse, não por razões só ideológicas e políticas, porque ele achava que todo médico cubano que estava aqui era um agente comunista, mas ele queria que o Mais Médicos acabassem porque ele perdeu a namorada para um médico cubano. E depois ele se insurgiu contra essa namorada nas redes sociais através do machismo mais chulo possível. Esse moço, diante dessa situação toda, como um dos deputados mais bem votados do Brasil, o objetivo dele é que o Brasil construa uma bomba atômica. E veja só, ele quer a bomba atômica para atacar o Maduro, mas aí ele diz que é para ter paz, ou seja, o Maduro precisaria também ter a bomba atômica, e aí teria paz. Nós temos paz, Eduardo. Eles não têm a bomba, não têm exército. Nós não temos a bomba e não temos exército. E por isso estamos em paz. E por isso não tem conflitos na América Latina, porque nós somos desarmados na América Latina. Nós descobrimos sem querer o milagre da pobreza. Ao termos problemas para resolver que não são os das armas, nós não temos armas. E ao não termos armas, nós temos paz. Você acha que a Alemanha e o Japão cresceram por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, eles não tiveram mais exército. E aí eles investiram tudo o que tinham em tecnologia, em ciência, em educação, em organização da vida, e estão aí, para mostrar o que é o sucesso quando você não tem bomba. está vendo? Você não entende, Eduardo. Você não entende nada, nada, nada da vida. Nada. Você não entende de namorada, você não entende de família, você não entende de paz, você não entende de política, você não entende de ideologia. Você é um tonto, Eduardo. Você é um tonto. Você é cria de uma geração educada pelo Luiz Felipe Pondê e pelo Olavo de Carvalho. Você é uma geração criada por esses dois energúminos. O Pondê passou anos na imprensa fazendo apologia da guerra. Apologia da guerra. Toda vez que Israel atacava os palestinos, ele ia no jornal aplaudir, dizendo que se Israel não fizesse isso, os palestinos iriam empurrar Israel para o mar. Isso é o Pondê. E o Olavo pondo na sua cabeça que você tem que ter um exército para servir de de lacaio do exército do Trump. E você? Achando que você tem que ter a arma na mão para quê? Para atirar naquele cubano que tomou sua namorada? Eduardo, cresce. Cresce. Entenda o funcionamento das coisas. Para de comer aquela papinha que deram para você quando você era criança e que deixou você retardado. Três coisas. Fora papinha de retardo. Fora Pondê de retardo. Fora Olavo de retardo. São essas coisas que deixaram você tonto desse jeito. Para com isso. Para com isso. Onde tem bomba atômica tem que ter muito dinheiro para lançar bomba atômica. Nós não temos dinheiro absolutamente para fazer isso. Por quê? Porque nós temos outra prioridade. Por exemplo, fazer voltar o dinheiro para a educação. Por que você não luta por isso? Porque você não sabe o que é educação. Porque você não a teve. sua família é uma família de gente que não entende absolutamente o que significa essa palavra. Agora, uma palavra eu vou dizer para você o que você entende. É uma palavrinha que seu irmão gosta muito. Seu irmão gosta muito da palavra caixinha, da palavra queiroz e da palavra milícia. É isso que vocês gostam. gente, tá na hora da gente botar esses bolsonaros para correr. Não dá mais. Por favor, dá o like nesse vídeo e passa para frente essa discussão. Não esquece de se inscrever no canal, gente. E quando passar o vídeo pede para outros se inscreverem no canal. Vamos chegar ao 300 mil. Combinado? Se quiserem apoiar, aqui estão os mecanismos aqui embaixo. Inclusive o após, que ajuda bem por conta de que a monetização do YouTube está muito falha. Por exemplo, você põe um título com o Bolsonaro e eles acham que você vai fazer alguma ofensa ao Bolsonaro, sei lá. Eles já demoram a monetização. É muito esquisito. Daqui a pouco eu volto.